O governo da Coreia do Norte anunciou neste sábado que está em estado de guerra com a Coreia do Sul. A declaração foi feita através de um comunicado atribuído a todos os organismos oficiais norte-coreanos. O texto também adverte que qualquer provocação militar próxima às fronteiras terrestres ou marítimas entre o norte e o sul levará a um conflito em grande escala e a uma guerra nuclear. A nova ameaça gerou uma onda de reações da comunidade internacional e apelos por moderação para evitar uma catástrofe na problemática península coreana. A Rússia pediu neste sábado responsabilidade máxima das partes para impedir a escalada de tensões. Desaprovamos qualquer medida tomada por qualquer uma das partes que possa de alguma forma aumentar as tensões. Para tomar uma posição, definitivamente nos orientaremos nas medidas estabelecidas por ambos os lados e não nos basearemos nos anúncios de guerra feitos por Pyongyang e outras partes envolvidas. O anúncio de Pyongyang é a mais recente de uma série de ameaças da Coreia do Norte recebidas com duras advertências pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos e que preocupam o mundo. Na sexta-feira, o líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou o início dos preparativos para atacar com mísseis o território dos Estados Unidos e suas bases no Pacífico e na Coreia do Sul, em resposta aos voos de treinamento de bombardeiros americanos B-2 invisíveis a radares.